Oi gente, então no vídeo de hoje meus amores Eu tenho que falar isso, tá? Porque agora eu tenho uma vinheta Então antes de começar o vídeo, roda a vinheta Então gente, no vídeo de hoje eu irei fazer aqui, né? Um se arrumem comigo para o carnaval! Carnavral, carnavrou Calma Gente, olha aí, a leite que eu coloquei Estou dando para perceber? Coloquei uma lente azul Minha fantasia vai ser de policial Calma aí que o ventilador tem que estar vendo também Eu sou a polícia e o Uri é o polícia? Enfim, eu vou de policial e ele também vai de policial E aí eu vou fazer uma maquiagem bem, sabe? Bem preta aqui nos olhos Porque como eu coloquei a lente azul, para dar também um destaque E eu vou toda de preto, né? Porque o policial é todo de preto Eu inventei agora No final eu vou mostrar tudo para vocês, gente Eu comprei cada coisa Tem algema Tem um cacetete com o Yuri Comprei o chapéu do policial Então a fantasia vai ficar muito top Quero que vocês acompanhem junto comigo Eu fazendo a minha make Então vamos lá Eu já limpei minha pele E aí eu vou passar esse primer Gente, vocês estão vendo meu olho azul? Pelo amor de Deus, vocês têm que estar vendo Estão vendo? Estão notando alguma coisa? Estão? E minhas linhas também Que eu fiz Aí eu coloquei o modelo estilete Mostrei tudo para vocês lá no Instagram Ficaram perfeitas E aí eu coloquei esse primer para poder fixar a maquiagem Estou com medo de meter essa unha dentro do meu olho É a primeira vez que eu usei o lente Para colocar só um sufoco Fechou! Vou mostrar suas fantasias Vem aqui para mostrar sua fantasia Para o povo ver Oi, gente Que fofinha a fantasia da minha Ela é o que minha? Ah, minha prima Olha Que lindo o cabelo dela O negocinho do unicórnio Vamos achar para ti Amei, amei Agora eu vou fazer a maquiagem dela rapidinho Para depois continuar a minha Não é? Não é? É Fechou? Gente, olha como ficou a make dela Fiz bem rapidinho Porque eu já estou bem atrasada Virei o lado do seu mar assim Isso Olha cá Pintou até os cabelos Ai, ficou linda Amei Vai se olhar Gostou? Está bem alicórnio, né? Só limpa o batom do dente Tchau Vai curtir seu carnaval Estou feliz Gente, agora, né? A princesa que sou eu Vou maquiar Agora eu vou passar a base E hoje eu resolvi Passar a base da Vult Mas mesmo assim, gente Ela é muito clara para mim E aí, como ela é clara Eu passo Misturo com corretivo escuro Como sempre Né? Porque Só para escolher base É terrível Aí eu misturo com corretivo escuro Agora eu venho espalhando a base, gente Normalzinho Acho que eu só vou mostrar agora para vocês Quando eu for fazer o olho Porque, tipo, eu já fiz muito Se arrumo comigo aqui para vocês E aí, então, vocês já sabem A maioria da preparação de pele Como é que eu faço A única coisa que vai ser diferente É a make Então É isso Aí eu vou passando aqui a base Eu fiz um vídeo lá no meu Instagram Mostrando como eu faço a preparação de pele E é, tipo, um jeito que todo mundo pode aprender Então se você não me segue lá no meu Instagram Deixa o meu Instagram aqui Para vocês poderem seguir Porque eu posto muita coisa por lá Quando sai vídeo novo também avisa Então é muito importante vocês me seguirem Lá no meu Instagram Então corre me seguir Para a gente bater sem cá Pelo amor de Deus Já está muito perto Se faltar é 8 mil pessoas Que, gente, para vocês é pouco Então podem ir lá, por favor, me seguir Né? Faça essa caridade Deixa uma pessoa feliz Aí, gente, agora eu vou passar corretivo Porque essa base Ela não tem muita cobertura Então minhas crateras São as olheiras Elas ficam muito Tipo, mostrando Então eu venho com o corretivo Que esse daqui da Tracta Que a cobertura dele é Incrível Olha, já tem cabelo aqui E aí eu vou passando aqui, ó Ele é claro? É claro Eu vou deixar de usar? Não vou deixar de usar Usa para fazer iluminação Era para eu passar com a esponjinha Mas eu vou espalhar com o pincel mesmo Porque eu não achei esponjinha Letícia, você pegou a esponjinha? Não Está aqui dentro Ó Eu fiz um vídeo também para vocês Colocando a lente pela primeira vez, gente Pelo amor de Deus Quando eu pensei que a lente estava aqui Eu não sabia nada que estava a lente Quando eu fui procurar a lente voltou para o olho Vou colocar agora um pó Olha Sabe? Porque como eu vou fazer olho preto Olho preto ele mancha demais Então eu coloco o pó aqui embaixo E por que? Qual que é isso? Se manchar Esse prime é maravilhoso, não é, Letícia? A pele fica muito macia Quando eu coloco esse prime da Renew Sem dica? Taca muito pó, meninas Taca muito pó Porque esse também é a prova d'água Então ajuda Agora, gente Eu vou passar para o olho No olho eu vou fazer um esfumado marrom com preto Porque mesmo que você faça um esfumado preto Você tem que usar o marrom para fazer a transição para o preto Então eu vou pegar um marronzinho qualquer aqui Tipo, não vai ser um tutorial, tutorial É só me arrumando, sabe? E vou aplicar O marronzinho Vou esfumando Estou bem nas carreiras Porque já já o bloco Eu acho que o bloco já saiu até de lá E eu estou aqui me arrumando Estou ligando? Não estou ligando Segue o baile Agora eu vou com o preto O segredo preto é você esfumar Gente, eu estou me maquiando Mas os meninos vão me melar tudo de pó Então Não sei para que eu estou me maquiando Mas eu vou me maquiar mesmo assim Com esse olho preto e esse pó branco Estou parecendo uma defunta Mas calma Que no final dá certo Vai pelo conselho da Milly Agora eu vou com o preto Está muito feio Calma, gente Calma que vai dar certo Confia em mim Venho com o outro pincel Esfumando Esfumando, sabe? Você pega na ponta Para ficar o pincel mais leve Vai esfumando Gente, não sigam esse tutorial Pelo amor de Deus Porque eu estou muito atrasada E eu não sei nem o que eu estou falando Então só Só não sigam esse tutorial Só finge que eu estou me arrumando Não é para vocês seguirem o que eu estou falando Eu venho com a sombra preta Da paleta Ludurana Que é uma sombra Que essa sombra é muito preta Muito preta mesmo Eu quero que você se maquie Aí eu venho e aplico A bicha é preta Pensa em uma sombra preta Eu amo essa paleta É R$3,40 Eu vou terminar essa Deixa isso aqui Se maquina Pega aí Pode pegar Pode pegar Pode pegar o que você quiser Até que eu me vire aqui Porque eu tiver Se eu for para esfumar com o dedo Eu se fumo com o dedo Gosta do que? E a make com o meu olho Eu coloco no preto embaixo também Para ficar bem chamativo Mas eu estou tomando muito cuidado Para não entrar Sombra na lente Porque né Não sei Acho que isso É Letícia Essa é a música que está tocando Do bloco Será que a gente vai perder o bloco? Letícia É Letícia Certeza mulher Estou com medo de perder o bloco Vem passando um rímel Meninas Eu estou muito atrasada Meu Deus do céu O bloco é 3 horas E o riquei 4 horas da tarde E eu brinco com ele Não Eu concordo Vamos 4 horas Então ele está muito preto Ainda vou colocar Cílios Vou colocar aqui a minha sobrancelha Que está faltando Gente, a sobrancelha eu não vou gravar não Porque vocês já sabem Volto já já Eu sinceramente não sei nem mais O que é que eu estou fazendo Peguei o pincel que eu vi aqui Esse pincel de contorno Mas eu vou tirar esse pó daqui Porque eu já não vou fazer mais nada No olho preto Aí eu vou tirando Aí é bom Porque a sombra que caiu aqui Vai saindo junto com o pó Não mancha, entendeu? Eu estou atrasada Mas eu dou de caboa, gente Aí eu vou fazer o contorno Da minha pele Que eu estou muito pálida Parecendo que estou morta Contorno Eu amo Tipo, se minha pele ficou branca O contorno resolve É tipo isso Aí eu vou deixar bem marcado mesmo Está murchada? Vou deixar bem marcado mesmo Porque é carnaval Carnaval Sabe de boa Eu estou gastando maquiagem Eu já estou Porque eu já disse O menino vai me melar de pó Quando eu estou muito atrasada Eu falo muito rápido Vou tirar até isso Porque eu já me enjoei Meu cabelo está ficando baixo Os cachos estão ficando lindos Eu acho que isso que está tocando É o bloco Se for o bloco Eu vou matar Yuri Porque eu disse Não vamos quatro horas Porque o bloco pode sair mais cedo Ele não quer me escutar Pega uma sombra da Luludurana Que seja rosa E taco pensando que é blush Ó Só um pouquinho Porque a paleta é muito pigmentada Tá Se eu tiver branca vai ficar assim Porque não importa É carnaval Ninguém vai olhar isso Sabe Ninguém vai olhar Pega uma iluminador Com um pincel de corretivo Mas é o que temos Não é mesmo Gente então Já me arrumei aqui Nem mostrei tanto pra vocês Não coloquei cílios postiços Porque eu digo Pra que eu vou colocar Se eu sei que eu vou tirar né Se vai gastar meus cílios Sendo que eu posso usar depois Vai que está com farinha em mim E meus cílios vai junto E aí eu vou mostrar pra vocês O meu look Mas minha make ficou assim ó Passei Passei Ó gente E a algema E aí o chapéu Tô com o chapéu de Yuri aqui também E os cacetetes tá com ele Então se der pra mostrar eu mostro Mas eu acho que o bloco já tá passando Então é isso A letícia vai mostrar pra vocês agora O meu look Vai eu e Yuri preso Pra ninguém olhar pra ele E aí essa algema Ela é muito massa Só foi carinha né Eu acho que o cara dá Foi 12 reais no algema Não é mas que é de mentira Mas dá pra fazer outras coisas né Com ela Misericórdia Ele vai fugir Porque isso aqui não vai prender nada Ué letícia Deixa um like pra comprar outro espelho É Olha que você colocou Clite na boca Hum Semana Atenção Menina Eu sou discreta Tô bem basiquinha de preto Olha isso De polícia Vou perder isso aqui no bloco Eu tenho certeza Isso daqui no bloco já foi Gente então Foi esse o vídeo né Já já Eu acho que o Yuri vai chegar amanhã Só pode Já já eu vou pro bloco E ele fica aí Letícia ficou assim É como ela tá cheia de glitter Ele tá chegando É mais primeiro que eu Isso Ficou perfeita Quer botar glitter na boca? Não Se eu tivesse o glitter Que eu passei Num challenge que eu fiz pra vocês Lá no Instagram Que eu coloquei um bocado de glitter vermelho na boca Ficou muito top Muito top mesmo Só que eu não sei onde é que tá mais esse glitter Então vai ficar sem glitter mesmo Eu sou uma policial Tô no carnaval Mas não tô me divertindo Eu tô pastorando Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo Se eu tirar alguma foto com o bendito do Yuri Eu boto aqui no final Tá? E faço alguns vídeos pra vocês se der E foi isso Espero que vocês tenham gostado Já falei isso Eu sei É relevem Me sigam lá no meu Instagram Se você ainda não me segue Se inscrevam aqui no canal Se você não Eita Se inscrevam aqui no canal Se você ainda não faz parte Da nossa família Deixa o seu gostei Comenta o que vocês acharam E é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Oxe porque tchau Oxe E até o próximo vídeo Tchau Gente, tá meu primo Que vocês foram atrás dele Brota No Instagram Brota no No Instagram No direct Como é o Instagram? Euerlan Euerlan Brota Será que é você mesmo? Tá não Aqui é Eu mesmo Ele Eita a luz Vem a velha que tem a luz aqui E Yuri colocou E também descoloriu o cabelo Né? Tem que pular de cá Pra ver se o cabelo Fica mais bonito Fechou Cacheado Cacheadão Que nós é cria Mano, eu tô muito Olha Yuri Loura Big Loura do banheiro E casal do caralho Vai me trocar, amor Ele é loiro Você pode Meu filho Uma morena Você vai trocar por um louro desse Um louro Vai que eu não Tira a porta aí Vai rolar a porta Vou tirar não Eu não quero passar Tá, mas eu quero passar Eu não vou passar sem tirar ex Daquele Não, não era isso não, caralho Não? Não era não É do dos térmicos Nem lembra Pronto? Não, não gravou não Ficaram aí conversando Leve que será pra você gravar Conversando Mas eu gravei Ah, então vai Grava aí Ei, Yuri saiu assim Miserica O bregar foi aqui do carnaval, gente Já ganhou isso Agora eles querem que a foto Pega aqui Como foi a coreografia? Vai Vai Bora, bora Vamos lá Isso Ontem Quebramos o Algema Eu e o Yuri Inventamos de ficar juntos Algemado Eu fui pra um lado Pra outro Quebrou Perdi o meu outro brinco Olha só E até o próximo vídeo Tchau